Beleza pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Hoje, dentro do nosso projeto Policial das Pés da Cruz, Provérbios, capítulo 6. O escritor de Provérbios é Salomão e ele vem dando orientações, como se estivesse conversando com seu filho, como se estivesse orientando seu filho do modo como seu filho deveria se comportar as coisas, que seu filho deveria evitar. E o livro de Provérbios, eu já disse, vou repetir, tem ensinamentos maravilhosos para a sua vida. Se você crer, se você acreditar, se você receber. Então, eu gostaria de destacar no capítulo 6 de Provérbios, alguns versículos, o versículo 16 até o versículo 19. Você já imaginou que Deus pode odiar algumas coisas? Você já imaginou que Deus pode não gostar de certos comportamentos nossos, certos comportamentos meus, certos comportamentos seus, que Deus não se agrada? Pois é disso que Provérbios está nos falando aqui no capítulo 6. Comportamentos que Deus não se agrada. Coisas que, na verdade, a Bíblia usa o termo Deus odeia. Deus aborrece isso. Então, que nós possamos debruçar sobre esse capítulo, que você lê esse capítulo em casa, mas que você também medite sobre isso, seu comportamento. Será que seu comportamento está causando algum sentimento de repulsa no próprio Deus? Porque nós vamos ver comportamentos humanos que causam um aborrecimento na alma de Deus, que Deus abomina, que Deus não quer. Então, o versículo 16 diz o seguinte. Essas seis coisas aborrecem o Senhor e a sétima, sua alma abomina. Olhos altivos e língua mentirosa. Irmãos que derramam sangue inocente. E coração que maquina pensamentos viciosos. E pés que se apressam a correr para o mal. E testemunha falsa que profere mentiras. E o que semeia contendas entre irmãos. Amados, a mentira é algo que não agrada a Deus. Mas o primeiro ponto aqui são os olhos altivos. O que é o olho altivo? É o orgulho, a soberba da vida. As pessoas que imaginam que não precisam dos outros. Esse ser, essa pessoa que é altiva, que é orgulhosa, que se basta em si mesmo, e que acredita que não precisa de outras pessoas, tem um comportamento que Deus não se agrada. Outro comportamento é a mentira. A mentira é algo que destrói pessoas, destrói relacionamentos. Então, o livro de provérbios continua, Salomão continua, depois do olhos altivos, ele língua mentirosa e os mãos que derramam sangue inocente. Derramar sangue inocente quer dizer tirar a vida de uma pessoa que não deveria morrer, que não precisaria morrer, que não tinha que morrer. Somente Deus pode tirar a vida. Então, pense nisso. Mãos que derramam sangue inocente, Deus não se agrada disso. Isso aborrece ao Senhor. Ele continua, coração que maquina pensamentos, pensamentos viciosos, não são pensamentos bons. A Bíblia fala que o sábio projeta coisas sábias. E nos seus projetos sábios, ele persevera. O sábio projeta coisas boas. Se você quer ser um sábio de acordo com a palavra de Deus, projete coisas boas onde o seu coração maquinar coisas viciosas. Pés que se apressam a correr para o mal. Para onde você tem corrido? Para onde você tem ido? Será que você tem se apressado em falar mal de alguém? Se apressado em desejar que outra pessoa caia para que você suba? Será que você tem desejado que outra pessoa se prejudique para que você suba? Se você se dê bem, então peque-se a pressa a correr para o mal. O que é o mal? O mal é qualquer atitude, qualquer pensamento, qualquer comportamento que vá prejudicar outra pessoa. Enfim, testemunha falsa que profere mentiras. Olha, testemunha falsa que profere mentiras. A pessoa não viu, não sabe, mas diz que viu e diz que sabe. Aquela pessoa fofoqueira, já viu? Fala mal dos outros. Isso não é um comportamento que agrada a Deus. E o que semeia contenda entre irmãos? Deus ama a unidade, a comunhão. Então, semear contendas, falar mal de pessoas para separar amigos, não é um comportamento bom. Então, amado, que Deus lhe abençoe, que você seja próspero e que você guarde essa palavra no seu coração. Amém? Amém, vamos falar com Deus. Feche os teus olhos. Se você não puder, leve seu coração à presença do Senhor. Deus, obrigado pela tua misericórdia e pela tua fidelidade. Nos abençoa, nos livra de todo mal. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos os policiais do Brasil. Todos os policiais, onde estiverem policiais trabalhando, nas viaturas, nas delegacias, nos quartéis, nas fronteiras. Deus, em nome de Jesus, nas missões, nas operações. Deus, abençoa os policiais, livra os policiais brasileiros de todo mal. Em nome de Jesus, protege, Pai Celestial, cada servidor público da segurança pública do nosso país. Em nome de Jesus, nos abençoa, nos prospera, ensina-nos a guardar a tua palavra, para não termos comportamentos que te aborreçam. Em nome de Jesus. Amém. Amado, que Deus te abençoe, que o Senhor te prospere, em nome de Jesus. Até a próxima. Amém.